Eu adoro vir à praia com os meus pais. Ai, como tinha espaço no carro. Papai, que palavra é essa? Olha só, o C e o H vai ficar com o som de, você lembra do que eu falei? Som de X. Ah, X. X de xícara, então? Xa, mei, chamei, a, a, ma, ga, li. Repete. Xamei a Magali. Isso. Mas, mas, ela não pode. A. Ela não pode. Nem a Marina. Marina? Nem a Marina. Nem a Di Na Ni C.